Magistrados de todo o país estão reunidos em um seminário em Brasília para discutir a influência do novo Código de Processo Civil na Justiça Brasileira. O novo Código de Processo Civil vai entrar em vigor em março do ano que vem. Nos debates, palestras e oficinas, os magistrados tiram dúvidas sobre os mais de mil artigos do novo Código e aplicação deles nos processos judiciais. Nas oficinas, os participantes formam grupos divididos por assuntos para elaborar enunciados, que são a conclusão que os magistrados chegaram sobre como aplicar o novo Código. Esse enunciado vai pautar comportamentos dos magistrados nos julgamentos. É uma oportunidade que nós temos de ouvir as opiniões de vários estudiosos do assunto, trocar ideias com os operadores do direito, com a magistratura e buscarmos o melhor caminho, a melhor solução para a aplicação desse novo Código. Legenda Adriana Zanotto